No mês passado, o preço do litro do etanol caiu 7,5%. O da gasolina, 3,2% se comparado a maio. Para o motorista, o preço poderia cair ainda mais. Pode abaixar mais. Eu acho que está muito alto ainda. O preço pode melhorar. Segundo dados do IBGE, a principal explicação para a queda no preço dos combustíveis é a boa produção da cana-de-açúcar. A gente teve uma queda alta dos preços do etanol. Que também acabaram influenciando os preços da gasolina. Nesse período, a gente está com o período... A 4,89. Hoje, já está um pouco mais barato. Olha lá, o etanol, 2,97 e a gasolina, 4,67. Mas esse valor pode mudar a qualquer momento. Tem diversos fatores no mercado que influenciam na formação do preço. Então, você tem a competição entre os postos, período de férias, influencia nisso, faz com que o preço caia em função das promoções. Nós temos também a variação do dólar e do preço do petróleo no mercado internacional, que tem, graças a Deus, refluído um pouco, tem caído e tem proporcionado preços mais acessíveis um pouco.